A Mulher A Mulher A Mulher A Mulher A Mulher Música Música Eu não estou valendo nada hoje, rapaz. Boa noite, gente. Muito boa noite, galera. Que prazer a gente estar dividindo o pau com vocês. Parabéns pelo sucesso de vocês aqui em Campo Grande. A gente fica muito feliz de viajar pro Brasil inteiro. E saber que quando a gente volta pra casa, vocês estão aqui comandando a cidade. Tocando pra caramba. E já já são nomes nacionais. E mais um produto aqui de Campo Grande. Eu quero a salva de palmas pra Tiago Graciano aí. Obrigado. Dá pra pra casa, rapaz. E cantar muito. Quer mandar um abraço especial pra ver aí, esqueceu? Cara, acho que pra Campo Grande inteiro, né, Tiago? Nossa casa. É isso aí. Acho que todos os amigos estão presentes aí. Especial. Maurício Mello, Eduardo Maluf. Obrigado, Henrique Diego. A gente não tem nem palavras pra agradecer. Com certeza. E obrigado a Campo Grande que tem recebido a gente também em todos os shows que a gente tem feito por aqui, viu? Dá pra dar pra dar pra dar pro tiago graciano.com.br É isso aí. É isso aí. Posso fazer um refrão com vocês? Dá um tom aí pra gente. Dá um tom pra gente. Que força é essa? Que me morra. Amém o meu portão e já não sei. Só você. Vem do seu lugar. Será que é amor, ou pura, ou solidão? Que força é essa? Só quem me dava em suas casas. Perdoa o meu portão e já não sei mais o que vai. Vem do seu lugar. É o meu coração. Será que é amor, ou pura, ou solidão? Que força é essa? Vem. De esquecer, fugir e não pensar em nada que me faz lembrar a dor. Às vezes me distrair, deixar que a saudade dói em mim. Tudo em mim Tem uma força que me leva no seu mundo Faz tanto dinheiro Se pudesse vir de fora só por um segundo Pra me dar um tempo Que força é essa que me leva em seu braço Depois meu botão já não sei o que faz Vem com o seu ligado do meu coração Será que é a loucura, sorridão? E você é essa que me leva em seus braços Depois meu botão já não sei o que faz Primeiro seu olhar Será que é a loucura, sorridão? E você é essa E você é essa Vem com o meu contor e já não sei mais o que faz Vem com o meu coração Será que é a loucura, sorridão? E você é essa que me leva em seus braços Vem com o meu contor e já não sei o que faz Vem com o meu coração Será que é a loucura, sorridão? E você é essa Que Deus abençoe vocês e a carreira de vocês Amor, loucura ou solidão? O que é pra ser ninguém pode apagar, meu irmão Beijo no coração Mais uma do homem, né? Henrique, Diego, você não Que não é resistido, hein? Na água? Ou água de coco Pra mim tanto faz Posso falar Tira a roupa e cada vez eu quero Cada vez eu quero Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro Assim, 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 assim Em cima, em cima, em cima Em cima, em cima, em cima Faz barulho aí Vem, vem, vem Tira a roupa e cada vez eu quero Tira a roupa e cada vez eu quero Tira a roupa e cada vez eu quero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.